Seguinte galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCI Tamo aqui hoje rapaziada pra iniciar mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Tô chegando aqui na casa dos meus primos aqui já, tá ligado? E a gente tá fazendo um vídeo hoje aqui rapaziada pra vocês É... vai ser mais principalmente pelos dias dos pais, tá ligado? Rapaziada, vai ser hoje aqui um vídeo pra vocês E... então rapaziada, hoje vai ser um vídeo mais ou menos baseado tipo... No dia dos pais, tá ligado rapaziada? Vai ser tipo meio que uma homenagem ao dia dos pais aí, beleza? Que vai ser postado na segunda-feira, peço desculpa pra vocês aí pelo atraso Mas infelizmente não vai dar pra gente editar porque hoje é o dia dos pais, entendeu? Rapaziada, então a gente resolveu fazer esse vídeo pra vocês Só que não tem como rapaziada, a gente gravar o vídeo e já editar pra vocês, beleza rapaziada? Então, vamos aí com esse vídeozão top pra vocês, beleza? E os caras tá aqui ó Beleza? Os caras já tá aqui ó, fazendo o trampo aqui Pra que que vai ser esse trampo? É um espeto Espeto pra quê? Pô, são aqueles carinhas do canal de tecnologia primitiva lá Que o carinha sai no meio do mapa e pá Pode pá Aí é mais sábio também Agora não sei como é que vai começar Ele começou a construir a casa, esse aqui pode levantar a casa Igual os carinha lá do tecnologia primitiva A nossa é avançada, é com ferramenta Olha ó, a pá inchada Se liga nas ferramentas A pázão, já inchadinho, inchadãozinho Tá ligado? O facão O facão E aqui rapaziada Olha os caras tão querendo enterrar alguém aqui rapaziada Aí ó, mudou quem tá segurando o pau Aí ó, aqui ó Pra explicar a gente vai fazer o fogo aqui pra a gente assar um porco Aqui E o outro ó, a gente que ele tá Pra desfiar um frango, você é louco É isso mesmo né? É Rapaziada ó, é, tamo fazendo isso aqui ó Tamo não, eles tamo fazendo aí, tá ligado? Pra poder, é, pra quê que é? Pra, pra esse pau aí Porque é um espeto, não falamos no começo do vídeo Mas pra que que serve esse espeto? Mas porque ó, você vai apanhar o porco pra passar aqui Aí esse aqui é o espeto que vai entrar na parte de trás dele e sair na boca dele na frente Qual amadeira que é essa? Ah, eu conheço esse espeteiro Não sei o nome Eles falam que é espeteiro Essa aqui rapaziada é uma madeira que não passa cheiro, tá ligado? Pra carne no caso Mas tipo, a gente não sabe qual é o nome de madeira, é ver? E aí galera, vou mostrar pra vocês como é que acende o fogo aqui Eu sou o Luan Um abraço pra todos do canal aí Se liga aí o modo de nós acender o fogo rapaziada O Luan aí tá acendendo pra gente Tá ligado? A fumaceira tá como? O cimento é pra ficar bem crocante a carne É verdade Já dá um fogo aí, contrata o Luan Mas acende o fogo Se liga Esse é o fogo, jogo rápido de fazer É isso aí A hora que o fogo estiver mais alto a gente volta com o vídeo pra vocês Aí gente, agora começou a subir o fogo aqui Olha a altura que tá indo, tá da altura do muro Aí rapaziada, vamos dar uma voltinha com a franzeira, tá ligado? Top demais a franzeira Ela já tá cheia Vai sair ali no bico Olha, vai pra dentro do litro Aí ó, quantia que aumentou a lenha Tá? Aí vocês podem ver uma diferença de qualidade de vídeo Talvez aí De um pedaço pro outro Porque um pedaço foi filmado com um celular Um pedaço com outro Aí dá diferença Já tá chegando com pouco no rolete Colocou lá Aproveita e grava, vai Ó, subindo a sua escana Fala, feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Pra todos os papais Pra todos os papais Aí do YouTube Daí do YouTube Tchau agora, manda tchau 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 com a mãozinha Tchau Pra todos os papais Pra todos os papais Tchau 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 My body Ay